Na minha escola tem um projeto que visa promover reflexões, valorizar a vida, exercer boas ações. Ele ajuda na formação espiritual dos alunos e pelo bom caminho os conduz, mostrando o que é certo, colocando Jesus por perto, contornando a escola de luz. O poema é de autoria da ex-aluna da Escola Municipal Nossa Senhora da Paz, primeiro lugar no concurso de redação em 2008 e em outros concursos que participou em outros anos. Hoje, Amanda Prado está em Brasília, onde vai se formar no curso de comunicação social, quer ser jornalista. A ex-aluna iniciou sua trajetória como estes jovens, que fazem parte do projeto que ajuda alunos com dificuldade na escrita e na leitura. Jailton faz parte deste grupo. A timidez é só diante das câmeras, pois o aluno é o mais procurado pelos colegas quando o assunto é a indicação de um bom livro. Geralmente eu levo livro para casa para ler. E sua família também costuma pedir emprestado ou não? Minha irmã pega, meus pais não. Depois do projeto de leitura eu me interessei. Você melhorou a sua escrita? Sim. E além de você passar a ler então mais, você melhorou a sua forma de escrever, né? Sim, porque a professora passa as atividades para a gente escrever algum texto, para a gente escrever. Pelo projeto já passaram 250 alunos. E aqui na biblioteca, além da leitura, que incentiva esses jovens a ler e a escrever melhor, também são realizadas atividades lúdicas. Os alunos logo que chegam, eles vão ler um texto. Eu procuro textos lúdicos, textos alegres, textos atraentes, alguns com ilustração, histórias em quadrinhos, alguma coisa que chame a atenção desse público, né? Que tem entre 10 a 13 anos. Eles fazem a propaganda na escola, na hora do recreio, no pátio, e os outros ficam pedindo para entrar. Laura recebeu o incentivo do projeto e agora lê mais e melhorou a escrita. Entendi mais, aí agora eu escrevo bem melhor porque antigamente eu escrevia tudo errado. Além do projeto Refletindo a Vida, a escola desenvolve outros projetos que também resultaram em premiações e no sucesso de vários alunos. É o público do sexto ano, que já vem com defasagem lá das séries iniciais. Chegando aqui, eles não se desenvolveram a leitura e a escrita. E a professora, socorro de Paula, que é do projeto de leitura e escrita, ficam trabalhando até devolvê-los para a sala. E aí pegam outros alunos com dificuldade, porque a gente, primeiramente, pega aqueles que têm maior dificuldade na aprendizagem. A ideia surgiu a partir do projeto Refletindo a Vida, onde nós tínhamos alunos bastante agressivos. A gente começou a trabalhar esses alunos e vimos que eles foram ficando mais calmos e mais aptos a ouvir. Sucesso da escola, mérito de professores e alunos. Exemplo de que com o envolvimento de todos é possível melhorar a educação. O que for triste passa, o que não presta não serve para ser vivido.